Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe aqui mais filmes favoritos Quase que eu fiz que eram 5, mas dessa vez, gente, eu voltei com filmes favoritos de romance 10 Volta! Eu voltei com 10 filmes de romance favoritos pra mostrar pra vocês O que foi assim, uma coisa fácil montar uma lista de vídeos de filmes que eu gosto muito de romance Mas difícil de selecionar só 10 Então eu ia fazer 5, mas eu falei assim, por que não? Botar logo um monte O feriado tá chegando, um feriado super prolongado aí Então dá pra você aproveitar e botar todos os filmes em dia Já tem vídeo aqui no canal mostrando meus 5 filmes de romance favoritos que tem no Netflix Tem alguns filmes que eles acabam tirando e aí a culpa não realmente não é minha E se eu falar aqui nesse vídeo algum que tenha na Netflix e que você não acha na Netflix quando você estiver assistindo esse vídeo É porque a Netflix tira alguns filmes, então a culpa realmente não é minha Enquanto eu tô gravando esse vídeo, agora a Netflix ainda está com esse filme Enfim, vamos começar logo porque né, é muita enrolação pra coisa E são 10 filmes, então temos muito o que conversar aqui Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Que super me ajuda e também você sempre acompanha todas as novidades Deixe seu like aqui pra mim que é super, super, super importante Eu faço mais vídeos de mais filmes aqui pra vocês E me sigam lá nas redes sociais também Que eu sempre dou dica do que eu tô assistindo agora no Netflix Primeiro filme de romance, não tá em ordem de tipo Ah, o que eu mais gosto pro que eu menos gosto Nem um pouco, tá na ordem de aleatório Então o primeiro filme que eu vou falar pra vocês é um lugar chamado Nothing Hill E eu não conhecia esse filme até tipo ano passado Mas é um filme muito amorzinho É a história de um cara que ele se apaixona por uma mulher atriz Uma atriz super famosa, super premiada E aí eles se envolvem Ele é muito fofinho, faz você se apaixonar pelo ator Que é apaixonado pela atriz Todo mundo uma vez na vida já parou pra pensar Nossa, imagina se eu me apaixonasse por alguém famoso Como seria, né? Esse diretor, pelo que eu já li sobre ele Ele pega alguns temas assim Que todo mundo já pensou uma vez na vida se acontecesse E coloca nos filmes, sabe? E ele é com uma das minhas atrizes favoritas Que é a Julia Roberts Eu amo ela e eu amo os filmes com ela Inclusive Uma Linda Mulher Que também é um filme de romance É um dos meus preferidos Segundo filme é Escrito nas Estrelas Quem me deu essa dica foi a minha amiga Marina Beijo Marina Estou mandando beijo para Marina em vários vídeos Porque eu já mandei até nos stories E tem na Netflix Inclusive um lugar chamado Nothing Hill também Então eu vou dizendo aqui pra vocês o que tem na Netflix O que não tem E ele é um filme super fofo Que são com dois atores que eu nunca vi Ou pelo menos eu nunca reparei que tinha assistido Eles conhecem por acaso numa loja Porque os dois vão comprar a mesma meia E é tipo a última meia da loja E aí essa mulher ela acredita super em destino E aí eles fazem basicamente uma coisa Pra ter certeza que é pra eles ficarem juntos no destino Ele escreve numa nota de 5 dólares o nome e o telefone dele E ela escreve num livro o nome e o telefone dela E aí eles dizem que se forem pra eles ficarem juntos Eles vão achar essas duas coisas futuramente Enfim, é muito fofinho É um filme assim que você já sabe o que vai acontecer Né? Só que é fofo, sabe? E eu amei esse filme porque eu acredito muito em destino Eu acredito muito que quando você tem que ficar com uma pessoa Você vai ficar com aquela pessoa independente de qualquer coisa que aconteça Eu amei assistir esse filme Então obrigada Marina pela indicação E eu indico muito pra vocês assistirem também Terceiro filme é super... Gente, sério Eu tinha esquecido da existência desse filme E era um dos filmes que eu mais amava Quando eu tava ali na época de pré-adolescente Que ele se chama Era Uma Vez Ele é um filme brasileiro E é um filme muito Rio de Janeiro Tenho certeza que se você mora aqui no Rio Você vai saber que é muito Rio de Janeiro É a história de um cara que ele é da favela Eu não lembro direito de qual favela ele é Mas é alguma favela na zona sul do Rio de Janeiro E a menina ela mora na zona sul do Rio de Janeiro Que é o lugar mais caro que tem pra morar Em frente à praia Se não me engano, eu não sei se é Ipanema ou Leblon que ela mora Mas é tipo, alguma coisa super cara Que eu teria que vender eu Pra conseguir morar em frente à praia do Leblon Ou Ipanema É falando sobre a diferença de classe, de igualdade social E é um filme que ele é antigo Ele deve ter uns quase 10 anos Esse filme Mas é um filme muito atual Muito, muito, muito atual Que fala muito sobre a desigualdade Sobre o preconceito E falando sobre como o amor sobrevive Nesse embaixo do Rio de Janeiro Que eu acredito que seja muito história real Eu acho que é um filme muito legal E muito real pra vocês assistirem Ele não tem na Netflix Mas eu acho que vale a pena vocês procurarem na internet Quarto filme é um filme que acabou de ser jogado aí na Netflix Eu nem entendi porque ele foi parar na Netflix Mas é a última música com a Miley Cyrus É um filme super bobo, gente Mas eu adoro esse filme É a história de uma menina que ela vai morar com o pai durante um tempo Ela é tipo super rebelde E é o filme de Nicholas Spork Então se você tem algum preconceito com o Nicholas Spork Não assista porque é um filme bem Nicholas Spork Ela vai pra esse lugar, na Carolina do Norte Eu acho, na maioria dos filmes do Nicholas Spork São na Carolina do Norte E aí ela conhece o cara e tal Ela começa a dar valor pras coisas que realmente importam E começa a perceber as coisas que ela realmente gosta Que importam pra ela Bem clichêzão Mas é um filme que faz você parar pra pensar também Nas pessoas que você ama E que a qualquer momento elas não podem estar ali E se você for tão cabeça fechada Você não vai conseguir aproveitar esses momentos que você pode ter, sabe? Então é um filme que eu acho que vale bem legal assistir E se você gosta de filme de romance, você vai gostar O próximo filme se chama Mesmo Se Nada Der Certo E esse filme é muito amorzinho E quem faz esse filme é nada menos do que Adam Levine Gente, Adam Levine É a história de uma mulher que ela meio que faz muita coisa pelo cara E o cara não valoriza, o cara trai ela E aí ela vai nessa construção de quem é ela E de que a música pode ajudar ela A também ser alguém A vencer, sabe? E a trilha sonora dele é maravilhosa Porque o filme realmente passa Uma grande parte dele falando sobre música Mas você fica torcendo muito pela atriz E se eu não me engano, quem faz ela é uma atriz que eu amo Que é a Kira Não sei falar o sobrenome Vocês já me ensinaram, mas tudo bem Eu esqueci E ela é maravilhosa Eu acho que ela é uma das atrizes mais incríveis dessa nova geração Dessa geração de 20 e pouco, 30 anos, sabe? Próximo filme é Amor a Toda Prova Esse filme era pra ser o principal Um cara que ele começa a se redescobrir Depois que a mulher trai ele E pede divórcio a ele Não tinha nenhuma habilidade com sexo feminino E aí ele vai e começa a virar um garanhão Com a ajuda de um outro cara Que o outro cara é nada menos do que Ryan Gosling Então, o filme já ganhou, assim, nota 5 Por ter Ryan Gosling no elenco Ele ajuda esse cara a começar a chegar às mulheres Mas o que acontece? O cara percebe, depois, que ele consegue alcançar E, tipo, ter outro relacionamento Ele consegue perceber Não era aquilo que ele queria, sabe? Que ele queria a pessoa que ele amava do lado Mas, essa história, que era pra ser a principal Não é tão interessante É legal, mas não é tão interessante O que é muito legal é a história do Ryan Gosling Que ele fica com Emma Stone Então, é Ryan Gosling e Emma Stone Eu acho que é o meu casal preferido, assim, de Hollywood, sabe? De filme Eu amo Inclusive, eles fazem La La Land Que é um outro filme É o próximo filme que eu vou indicar E eles acabam se apaixonando também E aí o Ryan Gosling, que era o garanhão Não é mais seu garanhão, sabe? Bem clichêzão, mas é legal Então, assistam por causa da dupla E aí o outro filme é La La Land La La Land deve ter na internet pra assistir Eu assisti no cinema E foi, tipo, super premiado Esse filme, quando eu tava assistindo Eu fiquei meio que, tipo, não sei se gosto E aí umas partes do filme eu ficava assim Ai, amo E outras partes eu ficava Não sei se gosto Mas decidi a minha vida E eu acho que eu amo Eu fico ouvindo a trilha sonora de La La Land Até hoje no Spotify E a música é aquela música que pega na cabeça Mas que é gostosinha, sabe? Ele é um músico E ela é uma atriz E eles ficam tentando ficar juntos É um musical Se você gostar de musical, você vai gostar Se você não gostar de musical também Talvez você possa gostar Porque eu não sou tão fã de musical E eu amei o filme Então O próximo filme se chama About Time E a tradução dele é questão de tempo Ele tem na Netflix Ou tinha na Netflix Mas se não tiver, vale a pena você procurar Ele é com a Rachel McAdams McAdams Rachel McAdams Acho que é assim que fala E ele é muito maravilhoso Esse filme, gente Ele fala muito sobre o tempo E como passa, né? Tipo, tudo muito rápido E você não valoriza o tempo O cara do filme Ele tem o meio que poder De família De conseguir voltar ao passado Então se ele não achou Que o primeiro encontro foi positivo Ele fica voltando várias vezes Até o primeiro encontro dar certo Mas o que é mais legal desse filme Que ele mostra É que não adianta, sabe? Tem algumas coisas que a gente precisa passar na vida Não adianta você ficar tentando reconstruir o passado Tem que ficar tentando construir sempre um futuro melhor E o filme é muito bonitinho Eu amo a Rachel Eu amo os filmes que ela faz Ela também é uma das minhas preferidas Assim, do cinema hollywoodiano Então eu acho que vocês vão gostar bastante desse filme Ele é muito bonito O penúltimo filme É o Melhor de Mim Ele também é um filme inspirado no livro de Nicholas Sparks E ele é muito fofinho Porque o final te surpreende O final você fica com o coração meio apertado assim, sabe? É a história de um casal Que eles eram um casal Quando eram adolescentes Mas aí eles se encontram novamente no futuro Com a vida completamente distanciada Com ela Com um relacionamento estável Ele com outras coisas na vida E sempre no filme de Nicholas Sparks Tem algum velhinho que juntam os dois, né? E aí é basicamente isso Que tem também Mas aí é muito legal Que eles vão relembrando Os tempos que eles passavam juntos E percebendo que eles nunca deixaram a mão morrer E é um filme muito mel com açúcar Esse realmente eu admito Que é muito mel com açúcar Mas tem na Netflix Então se você gostar Assiste que é bem legal E o último filme É um filme que tinha na Netflix E eles tiraram Não sei por que Netflix Você fez isso comigo Mas é a incrível história de Aidenline Ele é com a Blake Lively E... Blake Lively? É tipo Blake Lively, gente Melhor... Melhor pessoa Melhor... Quero ser melhor amiga É a história de uma mulher Que ela é meio imortal Ela é meio imortal não Ela é imortal Ela sofre um acidente Ela fica imortal Ela não consegue criar laços com ninguém Porque ela viveu tipo décadas Milênios, sabe? Meio Edward Cullen Mas ela não consegue ficar junto com ninguém Porque ela sempre acha que a pessoa vai morrer E ela ainda vai estar viva Meio louco e tal Mas até que ela conhece um cara Que ela se apaixona E ela coloca em prova a imortalidade dela Sabe? Até que ponto vale a pena ser imortal E aí você precisa ver o filme Pra saber se ela vai ser imortal Pra sempre Ou não Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Das minhas indicações aqui De filme de romance Me conta aqui embaixo Qual é o seu filme de romance preferido Por favor Ou vários filmes Ou não precisa ser de romance Só me conta aqui embaixo Algum filme que você ama E é isso Não esquece de se inscrever Aqui no canal Deixa seu like pra mim Se você gosta de vídeos assim Indicando filmes E a gente se vê no próximo vídeo Até lá